Tive uma ideia de um novo projeto. É, mais uma. Eu vou falar com os especialistas do meu Personal IT pra ver o que eles recomendam. E eu disse especialistas, no plural, porque tem de investimento, câmbio, crédito imobiliário, seguro, fora o meu gerente que sempre cuida muito bem de mim. Porque no meu Personal IT a gente trabalha junto, é uma parceria. Pense nisso na hora de escolher seu banco. Itaú Personal IT, sempre em movimento. . . .